Nós vivemos numa era onde muitas das pessoas querem perder barriga, né? Sim. Eu acho que uma das coisas... Uma vez eu fui no Podipá e eu perguntei pro Mítico. Eu falei, Mítico, você se vê com uma Ferrari ou você se vê com um abdômen definido? Ele falou, cara, eu me vejo tranquilamente com uma Ferrari, mas nunca me vi com um abdômen definido. Porque eu não consigo imaginar que eu sou capaz disso. É muito complicado pras pessoas acharem e encontrarem o seu abdômen definido. E muitas vezes elas reclamam que elas começam uma dieta, elas fazem, fazem, mas elas... Poxa, eu tô aqui fazendo dieta há um ano e não consigo ver a minha definição do abdômen. Ainda não vi meu abdômen definido. Na sua opinião, por que elas ainda não viram um abdômen definido, mesmo que elas dizem que fazem dieta já há tanto tempo? Porque a diferença é a diferença entre a compra e a conquista. Tudo que pode ser comprado não tem valor. Tudo que não pode ser comprado tem muito valor. E você consegue se imaginar com um bem, um objeto que você compra. Mas você não consegue se imaginar com algo que você acredita que não mereça. Isso eu acho que é a coisa mais importante do exercício. Você pode ter o dinheiro que for. Você pode ser trilhardário. Se você não fizer aquilo que você precisa fazer pra chegar naquele resultado, meu amigo, não terás. Físico você não compra, não aluga, não vende, não faz leasing. Físico é físico. Todo cara rico tinha abdômen trincado. Ou você merece ou você não tem ponto final. Mentira, Julião? Até porque tem muita gente que investiu muito durante esse um ano de trabalho e mesmo assim não conseguiu. Exato. E sabe qual é o lance? Toda dieta restritiva, o cara começa 100% focado. Só que dependendo do nível de percentual de gordura que ele tem, ele precisa de tempo pra conseguir romper essa barreira de ser um gordo pra ser um cara com o abdômen trincado. Então ele faz um mês de dieta e aí ele perde 5 centímetros, 7 centímetros. Ele faz mais um mês de dieta e perde mais 3. Aí ele faz mais um mês de dieta, 3 meses de dieta sem errar, perde mais 1 centímetro. Porque aí você começa a enfrentar barreiras. O nosso corpo, ele não tem uma resposta passiva. Ele tem uma resposta ativa. Na hora que você para de comer, ele vai tentando formas pra que isso mantenha ele com gordura. Então vem a termogênese adaptativa, a redução do seu metabolismo, entre outras situações. E aí o cara quando bate 4, 5 meses, ele já não vai mais perder 3, 4 centímetros de linha de cintura por mês. Ele vai começar a perder menos. 1, 2. E aí ele começa a sucumbir e nem percebe. Aí na segunda-feira ele já comeu o lance. Não foi treinar. Na terça ele não fez o cardio. Na quarta, ele com pedacinho em pedacinho chegou em equilíbrio calórico e saiu do déficit. Só que ele acha que ele continua de dieta porque tem dias que ele é consistente, porque ele vai pra academia. Mas na verdade ele já não tá com o mesmo foco que ele tava 4 meses atrás. E aí ele fala, ah, eu nunca vou ver meu abdômen trincado. Você nunca vai ver o abdômen trincado porque você precisava ficar um ano em dieta pra conseguir ver seu abdômen trincado. E você só ficou 5 meses. Então quando as pessoas me falam, Renato, eu nunca vi meu abdômen trincado. O que que eu errei? Eu falei assim, errou porque você não fez o tempo de dieta suficiente. Todo mundo tem um abdômen trincado por baixo da capa de gordura. Mesmo que você tenha uma hipertrofia muscular pequena, você tem os músculos abdominais aparentes. É que você parou antes do tempo. Obrigado.